Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR desta terça-feira, dia 9 de janeiro. Nesta edição, você vai conferir informações importantes para o seu negócio. Entre elas, aquela que nós adiantávamos, já falávamos há mais de um ano, mas adiantávamos na última terça-feira, que viria a acontecer. Finalmente, a Vale concretizou a venda da divisão Vale Fertilizantes para a norte-americana Valec. Você vai ver também como é que foi a primeira semana de exportações, os quatro primeiros dias úteis de embarques brasileiros para soja, milho, café e carne bovina in natura. Ainda nessa edição, você também vai saber como é que as inspeções norte-americanas operaram nesta primeira semana também de janeiro, dados que foram divulgados nesta última segunda-feira, já depois do fechamento do mercado. Um outro destaque importante aqui do Agricultura BR é a comercialização antecipada de soja. Se os outros anos já vinham com atraso, 2018 vem mais ainda. Você vai ver os dados relacionando e comparando com aquilo que acontecia nos últimos anos. E o principal fator, preço pago pela saca de soja em 2018. Você vai ver essas informações, vai ver também mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E na noite desta segunda-feira, a Vale divulgou que houve a venda realmente concretizada da divisão Vale Fertilizantes para a norte-americana Valec. Esse é um primeiro passo, de acordo com a Vale, para reduzir os custos e também ativos da empresa. Este é o assunto de hoje no quadro AgroAções. Redução de dívidas e simplificação de portfólio de ativos. Essa foi a frase para justificar a venda da divisão da Vale Fertilizantes pela Vale, que foi concretizada na noite desta última segunda-feira. A empresa compradora foi a Vale, que é a empresa norte-americana, que há cerca de um ano já vem negociando com a empresa brasileira a aquisição desta divisão. O negócio ficou orçado, foi fechado em 1 bilhão 150 milhões de dólares e ainda a aquisição, a passagem de ações da Vale para a Vale, em torno de 9,5% de todas as ações da empresa norte-americana. E teve mais, como por exemplo, a Vale continuar parceira, segue parceira da Valec, em relação ao terminal portuário Tiplan, na região sudeste do país. Essa foi a condição. Então, permanece tendo essa participação a Vale. É importante lembrar que isso aqui teve também uma definição no começo, com as negociações, que a Vale iria passar todo o controle desse terminal portuário para a empresa compradora, coisa que não acabou acontecendo. Um outro dado importante aqui fica em torno dos valores que foram negociados em relação a Vale fertilizantes. Fechado em 1 bilhão 150 milhões de dólares, isso aqui já tinha sido adiantado pela Agricultura BR na última semana, mais 34 milhões e 200 mil ações da Mosaic. Quase 9%, equivale a 8,9% do total. É importante lembrar aqui, aí eu vou pedir para o pessoal voltar aqui para o estúdio um pouco, esse dado aqui de 1 bilhão 150 milhões de dólares, no começo estava sendo orçado em 2 bilhões 500 milhões de dólares. Isso em valores pagos à Vale e também em ações da Mosaic. Aqui não foi divulgado pela Vale, nossa equipe ainda não fez apuração, mas quanto que valem essas 34 milhões e 200 mil ações que passaram da Vale, aqui norte-americana, para a Vale aqui no Brasil. Vamos saber agora como é que tem se comportado as ações da Vale aqui no país, porque quanto mais se aproximou do fechamento do negócio, mais as ações subiram. Ecoagricultura BR mostra agora o quadro de agroações, mostrando aqui como é que foi essa venda dessa importante empresa aqui do Brasil. A divisão da Vale, fertilizantes da Vale, passa a ser controlada por uma empresa norte-americana. Você observa que no dia 8 de dezembro de 2017, o valor da ação era de R$ 35,48. Em 19 de dezembro, subia para R$ 37,45. 28 de dezembro, fechou o ano com R$ 40,26 e só vem subindo. Dia 2 de janeiro, R$ 41,72 era o valor das ações. Nesse último dia 8 de janeiro, R$ 43,23. O anúncio da venda da Vale fertilizantes aconteceu após o fechamento do mercado aqui no Brasil. Na manhã desta terça-feira, nós tínhamos já na abertura do mercado os efeitos dessa venda da Vale fertilizantes e isso fazia com que as ações voltassem a subir na Bolsa de São Paulo. Vamos para lá ao vivo agora, saber como é que vem os negócios. E nós temos alta de quase 1% nesse momento, 0,99% de alta agora para as ações da Vale, negociada aqui sobre a sigla Vale 3, com a R$ 43,66. Como nós dizíamos no começo, de acordo com a nota da Vale, da assessoria de imprensa, é um passo em direção à redução de dívida e simplificação de portfólio de ativos da empresa. O mercado entende que a ação era necessária e foi bem vista. Com isso, tem esse retorno de alta na Bolsa de São Paulo. Agricultura BR fala agora a respeito da comercialização antecipada de soja. E as nossas conversas informais com muitos produtores rurais do país têm mostrado que há uma insatisfação evidente com os valores e também uma necessidade de que haja preços melhores para a comercialização da soja. Um fator importante para essa temporada 2017-2018 é que, diferente da 2016-2017, quando a safra 2016-2017 começou o seu planejamento e começou a ser comercializada, já se sabia que se teria uma área maior com soja, teriam preços menores, poderia ter uma safra histórica nos Estados Unidos, tudo isso se confirmou. A diferença é que, ao início da temporada 2016-2017, desde o seu planejamento, o produtor rural era bem mais capitalizado, digamos assim. E a 2017-2018, já que passou por um momento que foi até positivo de vendas, que acontece para a temporada 2016-2017, mas não é tão bom quanto aconteceu na temporada anterior, na 2015-2016, quando fez com que os produtores ficassem bem mais capitalizados. A capitalização desses produtores são menores, o produtor rural que está nos acompanhando conhece as realidades de si próprio, ou pelo menos de alguns de seus colegas de trabalho. Isso faz com que a comercialização de soja da nova temporada 2017-2018 seja mais lenta. Ela é mais lenta do que nas duas temporadas anteriores e nós trouxemos agora, vamos trazer aqui para você, os últimos números que nós temos, é de uma consultoria privada, é da Safras e Mercado, que acaba confirmando essa situação empírica que nós já estávamos checando aí com produtores rurais de todo o país. Vamos ver aqui os dados, então, de Safras em relação à comercialização de soja. a Safras diz que até o fechamento da primeira semana de janeiro, 29,8% da soja brasileira havia sido comercializada, enquanto que em janeiro de 2017 estava em 34,4%. Outro dado importante é que até o dia 5 de janeiro de todos os anos, a média é de estar 38,2% da safra já comercializada. Portanto, está bem antes disso, está com 10 pontos percentuais de atraso em relação àquilo que acontecia na média dos últimos anos e mesmo comparado a janeiro de 2017, que também não foi uma safra. A safra passada não foi uma safra tão apressada assim na comercialização, porque os preços eram evidentemente menores do que praticados na temporada anterior. Um dos fatores que explica essa situação e que você acompanha diariamente aqui no Agricultura BR é o preço da soja praticado em Chicago. A soja em Chicago tem recolhido muito, tem caído e quando nós vemos a comparação dos valores, aí é mais fácil de entender. Vamos ver aqui os dados para a soja comercializada na posição de julho em Chicago para o mês de janeiro. Olha o que nós temos. Nós temos 2017, quando o valor era de 10 dólares e 50 centos o bushel, para 2017 já era uma queda comparado com aquilo que acontecia na temporada anterior, só que 2018 coloca essa posição de julho, que é uma posição importante, coloca essa posição para 9 dólares e 60 centos por bushel. O volume realmente mostra uma situação de maior pressão sobre os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Aqui um dos motivos que vem ocorrendo nessa queda, é importante lembrar que a safra sul-americana ela é precificada em Chicago, principalmente nas posições de maio e julho. Então aqui vemos uma queda bastante intensa em relação a esses valores. De acordo com alguns consultores norte-americanos de empresas dos Estados Unidos, o momento atual para um recuo maior para a soja em Chicago ocorre primeiro pelas expectativas da divulgação do relatório de oferta e demanda na próxima sexta-feira e também de uma demanda internacional bastante aquecida, mas sobre o Brasil, não sobre os Estados Unidos. E a dificuldade que se está tendo lá, generalizada, por conta do frio bastante intenso que faz que seja o período mais frio dos últimos 50 anos. Mas voltando aqui para as questões locais, o produtor rural que acompanha, que anota ali na ponta do lápis aquilo que ele comercializou e por quanto comercializou, sabe muito bem o que eu vou mostrar agora. É um comparativo, os últimos quatro anos, em relação ao preço da soja. Aqui nós não trazemos nenhum tipo de atualização de valores. Como assim? Não tem aquele processo em relação ao processo de deflacionar e também nem de dolarizar. Aqui são valores absolutos sobre aquilo que era praticado na média nacional nos últimos quatro anos. Então aqui pegamos a data do dia 10, consideramos o dia 10 aqui, dia 10 e dia 8, dependendo quando cai no final de semana ou quando não cai. Mas dia 10 de janeiro de 2015, valor de R$ 60,97 a saca de 60 quilos, considerando os principais estados brasileiros. Em 8 de janeiro, um ano depois, em 2016, o valor mais alto, R$ 76,76, esse era o valor, era uma condição de mercado, era uma situação de difícil acesso à soja, a soja era mais escassa, então o valor era melhor. Janeiro de 2017, já havia um clima, claro que os valores eram menores do que 2016, era esperado e com isso tinha o valor de R$ 68,20 por saca de 60 quilos, que o produtor aguardava também valores melhores à época. Já em 8 de janeiro de 2018, a nossa checagem agora é o valor atual da média brasileira, R$ 63,95 é o valor sendo praticado para a soja nos últimos 4 anos, aqui trazendo aqui uma queda de quase 5%, aliás, uma alta de 5% comparada a 2015. Agora, quando você compara com 2016 e 2017, você tem aqui uma queda muito forte. essa queda aqui em relação aos valores que eram praticados nesses últimos 4 anos, principalmente de 2016 para 2017, traz um recuo aqui de 8%, 7,7% de recuo, quando comparado ao ano de 2016, os valores atuais, 2016 tivemos a melhor condição de preços para o Brasil. Vimos a média nacional, consideramos os principais estados brasileiros e eu lembro que por volta do dia 10, dia 12, anualmente o EMEA traz o seu primeiro levantamento de comercialização. O EMEA continua, ainda não trouxe esses dados, nós vamos aguardá-los, mas quisemos trazer aqui o levantamento de preços para o estado de Mato Grosso, para ver que Mato Grosso deve refletir essa queda na comercialização nacional. Pelos preços praticados, nós percebemos que isso deve ocorrer. Observe que a comparação que você vê lá com alta de 7,7% é a comparação de 2018 com 2015. 2015 tinha um valor mais baixo, 10 de janeiro de 2015, R$ 55,00 por saca de 60 kg. Dia 8 de janeiro de 2016, o mais alto, R$ 66,35 a saca. Em 2017, para a mesma data, ao mesmo período, eram R$ 62,00 por saca. Essa situação mostra que era até razoavelmente favorável o que ocorria no último ano, já que a queda não era tão expressiva frente a 2016 para o mesmo período. Acontece que em 8 de janeiro, agora de 2018, nossa última checagem, R$ 59,25 a saca em Mato Grosso, aqui sim, configurando uma queda bem mais expressiva. Essa é uma queda aqui de preços que fica ali na casa de 10% quando comparado 2016 com 2018. Pode voltar aqui para o estúdio, deixa na tela aqui o gráfico com os preços de soja no estado de Mato Grosso. Alta de 7,7% frente a 2015 e uma queda de 10%, ali cerca de 10% entre 2016 e 2018. Lembro mais uma vez que não há qualquer tipo de atualização sobre os valores praticados, esses são valores absolutos e aí o produtor rural precisa considerar o que foi gasto, o que foi investido, insumos, o custo de produção por hectare, por bolsa de soja para chegar aos valores reais que ele conseguiu faturar. Mas o fato é que de 2016 para 2018 tem uma queda expressiva e isso explica o comportamento de aguardar um preço melhor para ter comercialização. É uma pergunta bastante comum que tem chegado de produtores rurais das regiões produtoras do país, em que momento que nós teríamos uma situação melhor. Essa situação deve começar a se desenhar, principalmente agora, a partir dessa próxima sexta-feira, com a divulgação do Departamento de Agricultura norte-americano e também os números brasileiros através da CONAP. Por aqui a Agricultura BR segue, o assunto segue sendo soja e agora nós vamos falar um pouco a respeito do clima e quem fala a respeito deste tema aqui no Agricultura BR é a Juliana Rezende, que nos traz as previsões do tempo. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Os produtores seguem beneficiados, especialmente na região centro-oeste. Isso porque a gente já pode ver pelas imagens de satélite que as instabilidades e as nuvens carregadas seguem concentradas no centro do Brasil. Isso segue mantendo as pancadas mais frequentes e com isso o solo também segue bastante úmido, com índices que superam 90% aqui nessas áreas em rosa e acabam alcançando 100% aqui no norte do Mato Grosso. Isso beneficia especialmente as lavouras que estão em desenvolvimento, como é o caso agora das lavouras de algodão. Os produtores já começaram as atividades de plantio ainda em ritmo bastante lento, mas esse solo com bastante umidade também beneficia esse início do desenvolvimento do algodão. Agora nos próximos cinco dias tem previsão de chuva na região centro-oeste. Até pelo menos o dia 14 ainda segue chovendo na região e essas instabilidades seguem de maneira bastante abrangentes. Chove com mais intensidade aqui no sul do Mato Grosso do Sul e ainda também no noroeste do Mato Grosso, onde o volume de água fica um pouco mais elevado, em torno de 50 milímetros. Nas demais áreas as pancadas ainda seguem de maneira bem distribuída e também com valores significativos. No decorrer da segunda semana, até pelo menos o dia 19, segue tendo previsão de chuva nos três estados, de maneira bem distribuída e também com volumes expressivos, em torno de 30 milímetros. Ou seja, essas pancadas seguem persistindo de maneira bastante expressiva e conseguem seguir mantendo o solo com umidade suficiente para garantir bom desenvolvimento para as lavouras. No decorrer da terceira semana, até pelo menos o dia 24, as instabilidades, somente mais para o final do mês de janeiro, é que começam a perder um pouco mais de intensidade. Mesmo assim, a chuva não cessa. Ela apenas perde um pouco mais de força, o que garante pancadas mais isoladas e também intercalada com dias de tempo mais seco. Então, ao longo das próximas semanas, segue tendo previsão de pancadas expressivas e abrangentes na maior parte da região centro-oeste. Isso beneficia especialmente as lavouras que estão em desenvolvimento, especialmente como é o caso do algodão, que ainda está em fase de plantio. Então, esse solo com bastante umidade beneficia esse início do desenvolvimento das lavouras de algodão. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. A Agricultura BR volta a falar de soja, mas especificamente agora sobre a soja com os negócios lá nos Estados Unidos. Hoje, agora no começo do programa, falava a respeito da posição de julho negociado em Chicago, queda, claro, frente ao ano passado para a mesma data. Vamos saber agora como é que vem Chicago. Ontem nós tivemos a apresentação de dados norte-americanos pelo Departamento de Agricultura norte-americano, dados de inspeção que trouxeram quase 1 milhão e 200 mil toneladas que foram comercializadas na semana encerrada em 4 de janeiro. Foi quase a máxima que era esperada pelos operadores daquele país. Daqui a pouco eu mostro esses números com detalhes, mas antes vamos saber como é que soja em Chicago se comporta, você vê aqui a posição de janeiro com campo positivo, é a única que vem campo positivo, de 0,10% de alta. Mas é importante lembrar que quase não tem, aqui não aparece o número de contratos negociados, mas quase não há contratos negociados nessa posição de janeiro. É muito pouco contrato mesmo. Ela vem a US$9,59 ou bucho, então mais curto prazo não chega a trazer ali algum parâmetro para o mercado. O que traz mesmo são as outras, as demais, principalmente as posições de março, aqui a posição de março, maio e julho. Março é a que tem a maior liquidez do momento, vem a US$9,63 o bucho com queda de 0,38%. Maio, US$9,74 o bucho, recuo de 0,35%. E julho, US$9,83 o bucho, recuo de 0,35%. Soja em Chicago segue em queda para as negociações, essa expectativa para o mercado era essa mesmo nessa semana, uma semana que deve ou pode ter uma confirmação de nova redução para as estimativas de exportação de soja dos Estados Unidos. Além disso, acaba pressionando negativamente aqui a demanda sobre soja brasileira, que segue muito aquecida e não sobre a norte-americana. E a demanda sobre soja norte-americana teve nesta segunda-feira, como tradicionalmente ocorre, mais um dado sendo divulgado, o dado de inspeção para embarques do Departamento de Agricultura norte-americano. Tradicionalmente, toda quinta-feira são divulgados os dados de vendas e exportações e toda segunda-feira o de inspeção para exportações. Então, nesta segunda-feira aconteceu o dado de inspeção, teve 1.183.000 toneladas que foram inspecionadas para embarque. O mercado esperava uma máxima de 1.280.000, então foi muito próxima a máxima esperada pelo mercado. Foram bons números em relação àquilo que teve condições ou deixou os Estados Unidos na semana encerrada em 4 de janeiro. Semana, então, 1.183.089 toneladas inspecionadas, total que já deixou os Estados Unidos 29.570.000 de toneladas. A semana foi boa? De acordo com aquilo que esperavam os operadores norte-americanos, foi sim. A questão é que a temporada 17-18 norte-americana vem realmente mais fraca. Ela vem mais fraca nas vendas e exportações, nós mostramos aqui nesta última sexta-feira e também é mais fraca, evidentemente, em relação aos embarques consolidados. Veja só a diferença entre o que acontecia em 2017 com 2018. Em 2018, como você viu, 29.570.000 de toneladas de soja deixaram os Estados Unidos na mesma data no passado, até essa data, 34.470.000 toneladas. Então, fica aqui evidenciado que é mais fraca mesmo, fica aqui 10,5% mais baixo do que era o embarque no ano passado até a data do dia 4 de janeiro. Esses dados aqui vão comprovando uma necessidade ou uma indicação de que pode haver nova redução na estimativa de exportações dos Estados Unidos. E agora eu mudo de assunto para falar sobre a moeda norte-americana, mas que tem tudo a ver com soja, café, milho, porque são produtos exportados, carne bovina também. O dólar nesta terça-feira abriu o dia em alta, mas logo virou. Ele vinha em alta acompanhando o cenário internacional, mas logo depois acabou invertendo isso e operou mais uma vez, ou vinha operando mais uma vez, em queda aqui no Brasil. Vamos saber como é que vem o mercado doméstico neste momento. Agora volta a ter uma nova reviravolta aqui. R$ 3,24 mais dois para o dólar, com alta de 0,12%. Ontem nós tivemos o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que afirmou que a prioridade do governo é a votação da reforma da Previdência, que a regra de ouro das contas públicas será cumprida em 2018, com a ajuda da devolução. Então, o Henrique Meirelles, o presidente do Banco Central, além de focar nessa reforma da Previdência, ele conta mesmo com a devolução de R$ 130 bilhões do BNDES para o Tesouro Nacional. Acontece que o BNDES, de acordo com o noticiário internacional, pode, na África, em dois países que foram feitos investimentos, tomar um calote. Então, esse noticiário econômico está sendo acompanhado também e se tem essa expectativa para ter uma melhor estabilidade das contas públicas brasileiras, pode haver risco também por conta dessas situações que envolvem o Banco Nacional de Desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto Agricultura BR tem destacado que a comercialização antecipada da soja é mais fraca. Ela é mais fraca porque os preços ou propostas são inferiores àquilo que o produtor rural acredita que pode ser. Vamos trazer aqui um exemplo disso, são os preços praticados em alguns dos portos brasileiros, começando por Paranaguá, trazendo aqui o destaque para o porto, que nos últimos dois meses tem uma queda de 1,3%. Em 8 de janeiro, tinha o valor de R$ 74,00 a saca de 60 quilos. Em 28 de novembro, R$ 73,50. Em 7 de dezembro, atingiu o melhor valor dessa série, R$ 76,00 a saca. No dia 19 do mês passado, caiu para R$ 73,00 a saca. Abriu o mês em valores ainda mais baixos, R$ 71,50. Tem uma recuperação agora nesse dia 9 para R$ 73,00 a saca. Ainda assim, queda frente ao que acontecia em 8 de novembro, com queda de 1,3% de acordo com a apuração da Agricultura BR. Vamos saber agora do Porto de Santos. É o maior exportador de soja do país. Temos aqui no dia 8 de novembro, R$ 74,50 a saca. Valor caiu no dia 28 para R$ 73,50. Subiu no dia 7 de dezembro a R$ 76,00 a saca. No dia 19 de dezembro, caiu bastante para R$ 73,00 a saca. 4 de janeiro estava em R$ 72,00. E 9 de janeiro agora, R$ 73,00 a saca de 60 quilos. Os últimos 60 dias tem queda de 2%, assim vem os negócios ou propostas de valores no Porto de Santos. O produtor rural, como você já acompanha aqui no Agricultura BR, o produtor sabe, tem aguardado, tem estimativa, expectativa de valores melhores para a soja. De qualquer maneira, apesar de a comercialização estar lenta para a safra futura, nós temos um momento no qual soja brasileira é bastante acionada, é bastante demandada pelo mercado internacional. São poucos dias, são apenas 4 dias úteis, mas o fato é que, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, os dados da primeira semana de janeiro trouxeram ainda valores, números para a soja, que são bem interessantes, mostrando que continua aquecida a demanda por soja brasileira. Vamos a eles, esses dados são parciais, o que quer dizer que janeiro de 2018 ainda vão ter aqui pelo menos 3 ou 4 atualizações. De acordo com os dados apresentados na tarde desta última segunda-feira, 353.100 toneladas foram comercializadas de soja em 4 dias úteis. No mês de dezembro, mês anterior, foram 2.350.000 toneladas, um ótimo volume. Janeiro do ano passado, 911.000 toneladas. Então, temos aqui janeiro já fazendo mais de um terço daquilo que tinha sido comercializado no mesmo período no ano passado, comparando janeiro de 2017 com janeiro de 2018. Teve esse volume embarcado, vamos saber agora de como que foi, ou como está sendo o faturamento para janeiro de 2018. Temos aqui 134.100.000 dólares que foram faturados com esse volume de soja que foi embarcado até agora. Dezembro de 2017 se aproximou de 1.913.400.000 dólares, um bom valor de receita para as tradings que operam no país. Janeiro do ano passado foram faturados pelas mesmas tradings, 364.800.000 dólares. Essa é a situação de momento para janeiro de 2018, tanto para volume quanto para receita com as exportações realizadas pelas tradings que operam no Brasil. janeiro, então, em quatro dias úteis, vem com bom ritmo em relação aos embarques nacionais de soja. E daqui a pouco no Agricultura BR, vamos saber a respeito do milho, o que vem acontecendo com os preços do milho no Brasil e nos Estados Unidos. Aproveite para entrar em contato conosco. Nosso endereço, nosso WhatsApp é 67996562266. Voltamos já! Agricultura BR destaca agora as exportações parciais de carne bovina in natura nesse mês de janeiro. Em quatro dias úteis, os frigoríficos, a indústria frigorífica exportadora, embarcou 17.300 toneladas de carne bovina in natura. Nada mal para um, depois de um ano em que foi de números muito fortes para a carne bovina, mesmo com todos os problemas que ocorreram, operação carne fraca, JBS, entre todos os outros. Mesmo assim, 2017 foi recorde em embarques, recorde em faturamento para a indústria da carne bovina exportadora aqui do Brasil. E pode-se falar até que para a América do Sul, que são empresas brasileiras também, mas também teve números muito adequados. E 2018 começou também da mesma forma, vem com números bastante interessantes. Volume embarcado até o momento para quatro dias úteis, 17.300 toneladas de carne bovina. Dezembro de 2017 teve o embarque de 108.600 toneladas. O ano passado, em especial, o segundo semestre teve realmente um volume muito intenso de carne bovina deixando o Brasil. Janeiro de 2017 teve 87.100 toneladas embarcadas pela indústria frigorífica exportadora que opera aqui no país. Vamos saber agora como é que está sendo a receita em janeiro de 2018, nesses quatro dias úteis. Vamos rever também como foi a receita da indústria frigorífica em dezembro e também janeiro do ano passado. Observe que em janeiro, por enquanto, 76.300.000 dólares faturados. Dezembro de 2017, a indústria frigorífica nacional faturou 466.900.000 dólares com os embarques de carne bovina. Em janeiro de 2017, esse faturamento da indústria brasileira foi de 352.200.000 dólares, de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior. Vamos conhecer agora, rever, para quem ainda não conhece, a cultivar tamane. A cultivar tamane foi desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte da Embrapa no ano de 2015. Como característica, ela é a primeira variedade ou variação do pânico máximo. Para falar a respeito deste assunto, o João Pedro Couto Dias foi até a sede da Embrapa Gado de Corte e nos traz outras informações. Hoje, no Brasil, há uma preocupação de achar cultivar plantas, gremíneas, que possam entrar em uma integração agricultura-pecuária. Normalmente, o pessoal está usando muitas braquiárias. O pânico pode ocupar esse espaço também na integração? É, com certeza. Tem muitas fazendas que já utilizam o pânico. E eu acho assim, que é a paixão do produtor. Então, aquele produtor que é apaixonado por braquiária, ele vai continuar sendo apaixonado por braquiária. E tem uns produtores que são apaixonados por pânico. Então, eu já visitei fazendas que o produtor gosta de Tanzânia. Então, o negócio dele é a Tanzânia. Mas, no caso, só uma pergunta, interrompendo a sua explicação. No caso do tamane, que é esse capinho, é um híbrido, né? É um híbrido. Ele seria viável, na hora, depois, se for tirar a soja? Podia ser feito sob o semeadura, ou quando a soja estivesse ainda no final do ciclo dela. E, posteriormente, quando chegasse a época de plantar a nova cultura de soja, lá em setembro, outubro, dessecando, não haveria condições de manejo para que a plantadeira pudesse fazer o plantio da cultura de verão? É, com certeza. Beleza. Em 2015, nós lançamos essa cultivar BRS tamane. Ela é uma cultivar híbrida, ou seja, já é fruto do melhoramento genético, né? Ela é resultante do cruzamento de dois materiais selecionados da nossa coleção aqui. E ela tem se mostrado muito bem no plantio, até na integração. Na integração com milho, a integração lavoura-pecuária e floresta, inclusive. Ela aguenta o sombreamento, então? É. Em comparação às demais, ela está indo muito bem. Só que as pesquisas ainda é muito cedo, porque ela foi lançada em 2015, e nós não temos ainda todos os dados para falar com certeza. Mas uma coisa também que a gente já observou, é que na dissecação ela é mais fácil que as outras cultivares de porte mais alto de pânico. Esse foi o João Pedro Coutinho de Dias, conversando com a pesquisadora Liana Janke, uma das pesquisadoras mais importantes do país quando se fala de pesquisa para gado de corte. Um grande abraço a ela e também a todos os amigos aí da Embrapa Gado de Corte, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O assunto agora é clima e nós vamos voltar agora para a Somar Meteorologia, onde a Juliana Rezende nos traz agora a previsão do tempo para o sul do país. De acordo com as imagens de satélite, o tempo firme é que predomina aqui no sul do Brasil, ou seja, a ausência de nebulosidade por conta da atuação de áreas de alta pressão que inibem a formação de nuvens de chuva. Então, por conta disso, esse tempo seco vem predominando, as chuvas têm sido muito escassas, especialmente no Rio Grande do Sul, o que diminui bastante a disponibilidade hídrica do solo. Aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, os índices ficam baixos, principalmente aqui no extremo sul gaúcho, onde já alcançam em torno de 20% até 30%. Isso já garantiu alguns transtornos em relação às lavouras de milho e também acaba trazendo preocupação em relação às lavouras de arroz, porque acaba diminuindo também os níveis dos reservatórios. Agora, ao longo dos próximos cinco dias, até pelo menos o dia 14 do mês de janeiro, volta a chover no Rio Grande do Sul. Não vai ser uma chuva muito volumosa, são pancadas fracas e também ocorrendo de maneira muito irregulares. Só que essa chuva, apesar dela retornar, ela não traz cenários muito otimistas, porque como são pancadas irregulares e isoladas, essas pancadas não têm potencial para conseguir aumentar a disponibilidade hídrica do solo. As chuvas mais expressivas no sul do Brasil acabam ocorrendo aqui no estado do Paraná e principalmente na faixa leste, na região metropolitana de Curitiba, onde as instabilidades ganham bastante intensidade, tem previsão de chuva expressiva e com volumes elevados, em torno de 70 milímetros em apenas cinco dias. Lembrando que essas instabilidades estão associadas com ventos lá no alto da atmosfera, que acabam sendo transportados lá da Amazônia para a região central do Brasil. Já durante a segunda semana é que o cenário se torna um pouco mais otimista em relação aos produtores da metade sul gaúcha. Isso porque as instabilidades ganham mais intensidade aqui no Rio Grande do Sul e principalmente aqui na metade oeste do estado, previsão de acumulados de até 50 milímetros. E grande parte do sul do Brasil também deve receber instabilidades e com forte intensidade, principalmente aqui na faixa leste do estado do Paraná. No decorrer da terceira semana, até pelo menos o dia 24 de janeiro, segue tendo previsão de chuva nos três estados do sul do Brasil e com volumes de água bastante expressivos, em torno de 30 milímetros na maior parte da região sul. Então, ao longo das próximas semanas, o cenário se torna um pouco mais otimista, principalmente para os produtores de milho e também de arroz do Rio Grande do Sul, que já vem enfrentando alguns problemas em relação à baixa disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Juliana Rezende falava a respeito da previsão do tempo no sul do país e no sul do Brasil, os três estados têm praticamente nenhuma variação para os valores praticados com milho. É o que a Agricultura BR mostra agora, o mercado físico nacional, sul do país em Santa Catarina, aqui nos últimos 15 dias, é estabilidade total, estabilidade para todo o estado, preços médios em R$ 30,50 a saca de 60 quilos. Rio Grande do Sul também é estável, estável, 100% estável. Olha aqui, 15 dias com os valores em R$ 33,00 por saca de 60 quilos, as colunas vão subindo sem nenhuma variação. Já no estado do Paraná até que tem alguma variação, mas é uma variação pequena de R$ 0,25 pelo valor da saca de 60 quilos. No dia 26 de dezembro tinha o valor de R$ 28,25 a saca, mantinha esse valor no dia 29, entrou o ano a R$ 28,25 no dia 3, no dia 5 subiu para R$ 28,50 a saca e nesse dia 9 mantém o valor em R$ 28,50, ligeira alta então para o estado do Paraná. R$ 28,50, ligeira alta então para o estado do Paraná. E de acordo com o levantamento apresentado pela Secretaria de Comércio Exterior do Brasil nesta última tarde de segunda-feira, em quatro dias úteis foram embarcados 420 mil e 400 toneladas de milho pelas tradings que operam no país. Vamos ver esses dados, comparar com dezembro e janeiro do ano passado, você acompanha comigo, está aqui na coluna verde janeiro de 2018, dados parciais, embarques de 420 mil e 400 toneladas. Dezembro do ano passado foi bastante cheio, 3 milhões e 990 mil toneladas embarcadas de milho pelas tradings do país. Janeiro de 2017, aqui uma comparação mais clara com janeiro de 2018, foram embarcadas 1 milhão e 450 mil toneladas, a esse ritmo janeiro de 2018 deve superar janeiro de 2017. Seguimos falando a respeito dos embarques brasileiros de milho parcial de 2018, uma pequena parcial porque são só quatro dias úteis. Veja conosco agora como é que está a receita das tradings para esse período. Você acompanha comigo aqui, trazendo janeiro de 2018, já faturados pelas tradings em quatro dias úteis, é a coluna verde 65 milhões e 400 mil dólares. Em dezembro do ano passado, com 3 milhões e 990 mil toneladas embarcadas, foram faturados pelas tradings 7,621 milhões e 300 mil dólares. Janeiro do ano passado, 243 milhões e 700 mil dólares, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, que divulgou na tarde de segunda-feira os dados parciais de exportação do país de commodities, em especial para esses quatro primeiros dias úteis, é a primeira semana do ano de 2018. Eu sigo falando de milho agora porque vamos saber como é que se comporta o mercado futuro, o mercado futuro nacional. Vamos para a Bolsa de São Paulo. Você acompanha comigo aqui que a posição de janeiro é a que tem maior liquidez, com 3.440 contratos negociados, a R$ 32,55 a saca de 60 quilos, uma queda de quase 0,5%, 0,49% de recuo. Março de 2018 perde também, vai perdendo com 1.640 contratos negociados, a R$ 33,30 a saca de 60 quilos, queda de 0,63%. Maio também perde, já agora com um número de contratos bem inferior, 0,81% de queda, com 940 contratos negociados, a R$ 33,25 por saca de 60 quilos. Portanto, milho negociado no mercado futuro brasileiro nesta terça-feira, por enquanto, em recuo. E nesta tarde de segunda-feira, a última, tivemos o Departamento de Agricultura norte-americano divulgando o seu relatório de inspeções de embarques, inspeção de exportação. É aquela carga, aquela mercadoria, que já foi inspecionada e pronta para deixar o país. No caso do milho, os dados apresentados neste relatório, trazendo tudo o que aconteceu até essa primeira semana do mês de janeiro, trouxe números que ficaram acima da expectativa máxima dos operadores de mercado nos Estados Unidos. Foram mais de 800 mil toneladas de milho que deixaram o país, os Estados Unidos, nesta primeira semana do mês de janeiro. Vamos aos dados aqui, porque supera bem aquilo que se esperava. Foram quase 900 mil toneladas, 894 mil 226 toneladas deixaram os Estados Unidos, totalizando agora, para a temporada, para o ano comercial, 11 milhões 430 mil toneladas para a semana encerrada no último dia 4 de janeiro. Para se ter uma ideia, a máxima esperada pelos operadores de mercado eram 790 mil toneladas. Chegou a mais de 894 mil, então a marca máxima ficou para trás e bem para trás. Agora, trazendo em destaque o que acontece com a safra norte-americana. Você viu que eu coloquei ali na tela como é que ficou essa parcial do ano comercial. E ele é mais fraco do que acontecia na temporada passada para os Estados Unidos. As vendas de milho norte-americano são realmente inferiores. É o que você acompanha comigo agora. Agora, você compara na tela, vê que realmente a diferença é grande. 2018, 11 milhões e 420 mil toneladas até o dia 4 de janeiro. 2017, tinha 17 milhões 920 mil toneladas, um número bem mais expressivo. Então, mesmo com essa semana positiva, no qual as inspeções até que foram maiores do que aquilo que se esperava, as vendas, exportações de soja e automaticamente as inspeções para empaques, bem inferiores àquilo que acontecia há um ano. Isso pegando comparativo desde o início do ano comercial para os Estados Unidos. Vamos saber agora como é que vem os negócios em relação ao milho na Bolsa de Chicago. Vamos para lá agora, saber como é que vem essa operação. Temos aqui Chicago operando em alta. Posição de março com alta de 0,35% a US$ 3,48 o bushel. Maio, US$ 3,56 o bushel, alta também de 0,35%. Julho, elevação de 0,27% a US$ 3,64 o bushel. E setembro, US$ 3,72 mais 75 bushel com uma elevação de 0,26%. Assim vem o milho negociado em Chicago neste momento, com alta. Faz tempo que nós não vemos milho em alta em Chicago. Hoje vem em elevação. E daqui a pouco no Agricultura BR vamos falar a respeito do mercado de café, sobre o que vem acontecendo com os preços, exportações nacionais e muito mais. Então fique conosco. Voltamos já. E qual será a principal inovação para o trigo no país? É o que nós vamos ver agora no quadro Inovação Agrícola. Bom, nós temos que mostrar para o produtor que é rentável. Se não for rentável, o produtor não vai plantar cultura alguma. Então é importante salientar que o trigo, no sistema de produção, se nós analisarmos somente a cultura trigo no inverno, muitas das vezes realmente ela pode ficar um custo até negativo. Porém, analisando o sistema de produção, o que deixa de adubo, o que deixa de palhada, a utilização das máquinas, da mão de obra, que estaria ocioso na propriedade e esse custo entra no custo do trigo. E se nós analisarmos o ano, cultura de verão e inverno, o trigo contribui bastante para diminuir os custos de produção da propriedade. Mas, especificamente, a Embrapa Trigo fez trabalhos de custos de produção e rentabilidades com lavouras de trigo só grão e lavouras de trigo do propósito, com integração lavoura-pecuária, produção de leite e carne. E, na média de quatro anos de trabalho, a única que deu uma grande rentabilidade para o produtor foi onde nós tínhamos o trigo do propósito. E daí tu perguntas, o que a Embrapa Trigo está fazendo para isso? Bom, coincidentemente ou não, um colega meu está comentando, nós temos um grande trabalho com a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, trabalhando com várias grandes cooperativas em contato com esses técnicos. A Embrapa Trigo vem dando treinamento nos últimos dois anos para técnicos dessas cooperativas. A Embrapa vai se reunir novamente com esses técnicos lá na Embrapa Trigo em Passo Fundo, onde eles vão trazer, assim, o que foi aprendido, o que foi demonstrado e feito, e o que realmente funcionou e qual a percepção deles em termos de agricultor e de cooperativa. Então, a Embrapa está preocupada, ao longo dos anos, dar essa rentabilidade do trigo e mostrar, assim, o que a gente tem de tecnologia para fazer o trigo funcionar e, dessa tecnologia, o que o agricultor está vendo. E dar o retorno, o feedback para a gente, onde que nós precisamos melhorar, se precisa melhorar. O assunto agora é café no Agricultura BR e a Secretaria de Comércio Exterior, ao divulgar os seus primeiros números do ano de 2018, na tarde desta última segunda-feira, trouxe um volume baixo de café sendo embarcado pelo país. Pouco mais de 450 mil sacas deixaram o país nos quatro primeiros dias úteis do ano. Vamos ver agora como é que está essa situação, comparando com dezembro e janeiro do último ano de 2017. Observe que em janeiro de 2018, na cor verde, em quatro dias úteis, 450 mil sacas de café embarcadas. Dezembro de 2017, 2 milhões 580 mil sacas e não era um número tão expressivo assim, era inferior ao que acontecia nos mesmos períodos passados. Janeiro de 2017, a mesma coisa, 2 milhões 460 mil sacas haviam sido embarcadas. janeiro de 2018, por enquanto, são lentos os embarques de café. Vamos saber como é que vem o faturamento. O faturamento das treininhas que operam com café no Brasil. Observe que janeiro de 2018 fatura, por enquanto, 73 milhões de dólares. Dezembro de 2017, 419 milhões e 100 mil dólares. E janeiro de 2017, 431 milhões e 100 mil dólares. Aqui quando a gente vê janeiro e dezembro do ano passado, um do lado do outro, e lembrando que nós tivemos dezembro do ano passado, ligeiramente mais fraco do em volume do que, aliás, mais alto do em volume do que em janeiro do último ano. Só que janeiro com o valor de faturamento em receita melhor. Isso aconteceu principalmente por conta dos preços. Os preços em 2017 vieram recuando, teve uma situação bastante complicada, por enquanto, inclusive, permanece. Mas para saber se essa situação de preços pressionados aqui no Brasil segue dessa maneira, vamos ver como é que está o indicador CPEA, aqui trazendo o acumulado da última semana. No dia 2 de janeiro, tinham R$ 455,34 a saca de café, café arábica. No dia 3, R$ 453,41. 4 de janeiro, R$ 454,29. 5 de janeiro, R$ 454,80 a saca. E dia 8, nesta última segunda-feira, R$ 449,10. Então fica muito evidente que o preço do café segue caindo, segue caindo, e isso não acumulado já de mais tempo, mas a última semana fica bastante claro. Boa parte desta queda, ela é justificada por conta disso daqui. As quedas praticamente diárias que vão sendo registradas na Bolsa de Nova York. Os operadores de mercado, os investidores, têm exercido uma forte pressão negativa sobre os negócios com café, e isso acaba ressentindo os valores pagos para o produtor aqui no Brasil. Veja só comigo que a posição de março de 2018, R$ 1,23 mais 90 a libra-peso, a queda é de 0,99%. Maio, R$ 1,26 mais 35 a libra-peso, a queda é de 0,90%. Posição de julho, R$ 1,28 mais 60 a libra-peso, recua 0,88%. Enquanto que a posição de setembro de 2018, R$ 1,30 mais 50 a libra-peso, com queda de 0,91%. Então vai perdendo próximo a 1%, mais uma vez, café arábica negociado em Nova York, mostrando ali que esse problema com os preços do café segue em 2018. R$ 1,30 mais 50 a libra-peso, sobre o café conilon, começando pelo indicador CPEA, para o conilon tipo 6, peneira 13 e acima. Realidade não é muito diferente do arábica não, acumulado de uma semana com queda, observe que no dia 2 de janeiro, tinha um valor de R$ 355,24 a saca, no dia 3, ele estava praticamente estável, R$ 355,85 a saca, mantinha também estabilidade no dia 4 de janeiro, com ligeira queda para R$ 355,15, só que no dia 5 agora começou a cair um pouco mais, R$ 354,35 a saca no dia 5, na última sexta-feira, nesta última segunda-feira cai forte para R$ 351,32 a saca, café conilon tipo 6, peneira 13 e acima, queda também aqui no país. É importante lembrar, café robusta, como você que acompanha a Agricultura BR, mesmo que não seja produtor de café, sabe disso, é uma referência importante para o conilon aqui no Brasil, temos uma safra melhor no Espírito Santo, o ano de 2017 foi melhor em relação ao clima, 2018 também tem uma expectativa de ser melhor, isso muda o cenário internacional, ajuda a mudar. O Brasil é o segundo maior produtor de café conilon nessa variedade do mundo. Já a Vietnã é o maior produtor e teve uma safra cheia em 2017, então os valores recuaram muito, vieram para casa de R$ 1.700, eles que já tiveram no começo do ano passado até R$ 2.200, R$ 2.150. Hoje nós temos movimentação de alta para o café robusta em Londres, você vê aqui que nós temos janeiro de 2018 com R$ 1.710 a tonelada, poucos contratos nessa posição, com alta de 0,11%. Agora as posições que vêm realmente com maior liquidez, março, R$ 1.719, vem com alta de 1,95%, R$ 1.719 a tonelada, maio, R$ 1.720 a tonelada, com alta de 1,65%, e julho, negociada R$ 1.753 a tonelada, com elevação de 1,38%, café robusta em Londres, com alta forte nesta terça-feira, por enquanto. E não deixe de acessar as mídias sociais do Agricultura BR e também do Canal do Boi. Você pode acessar o Twitter do Agricultura BR, o Facebook do Agricultura BR, do Canal do Boi também, ter todas as informações aqui do programa e também de toda a nossa grade de programação que é produzido aqui pelo Canal do Boi, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. Se você quer participar aqui do programa, é simples, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você. A Agricultura BR agora convida a Juliana Rezende a participar de novo. Ela fala como é que fica a previsão do tempo no sudeste do país. A formação de áreas de baixa pressão na costa da região sudeste que conseguem alimentar as instabilidades. E aí, por conta disso, esses sistemas aqui na faixa litorânea da região sudeste alimenta toda essa chuva na região. Agora, a disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada, devido às últimas chuvas que tiveram potencial para conseguir aumentar os índices de umidade do solo. Agora, os índices seguem elevados, garantindo 90% aqui nessas áreas em rosa, enquanto que no interior paulista alcançam até 100%, considerados até índices de encharcamento do solo. Nos próximos cinco dias, ainda tem previsão de chuva na região e de maneira mais expressiva aqui do oeste até o sul paulista. De maneira geral, todo o estado de São Paulo recebe acumulados de 30 até 50 milímetros e também aqui na faixa oeste do estado de Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro e partes do sul mineiro. Já nas demais áreas, a chuva ainda ocorre, só que de maneira mal distribuída e também com baixos volumes. No decorrer da segunda semana, entre os dias 15 até o dia 19, tem previsão ainda de chuva expressiva no estado de São Paulo e metade sul mineira. Os acumulados seguem elevados, em torno de 30 até 50 milímetros, enquanto que as áreas mais ao norte do estado de Minas Gerais e até o Espírito Santo é que recebem as pancadas mais fracas. Mas para o finalzinho do mês de janeiro, as instabilidades agora na região sudeste perdem força em praticamente toda a região. Agora, o estado de São Paulo ainda recebe instabilidades e grande parte também de Minas Gerais. Apenas aqui no norte mineiro e também no Espírito Santo, até o Rio de Janeiro, é que tem previsão de tempo firme, que podem ocorrer algumas pancadas muito fracas e isoladas, especialmente no finalzinho do mês de janeiro. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva persistente e abrangente na região sudeste. Isso segue mantendo o solo com bastante umidade e beneficia especialmente aquelas lavouras que estão em desenvolvimento, como é o caso dos canaviais. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. E o meu colega Walter Pulga Jr. recebeu o secretário de Agricultura de São Paulo, Nelson Jardim, que falou a respeito da safra 2017-2018 de laranja e os cuidados que atingem as pragas, as pragas que atingem as lavouras neste período do ano. É o que você confere agora na entrevista do Agricultura BR. Secretário, obrigado mais uma vez por ter participado dos nossos programas aqui no canal do Boi. Vamos falar de um assunto que preocupa muito o produtor rural de São Paulo ligado à produção de laranja, ao citricultor, mas também ao governo do Estado, aos técnicos que é a citricultura. O greening, nós conseguimos controlar o greening? Primeiro, uma alegria muito grande, Guga, estar com você, estar aqui no canal do Boi, hoje falando desta outra atividade produtiva tão importante para São Paulo, tão importante para o Brasil. Em 2017, mais uma vez, o setor da citricultura foi um dos grandes responsáveis pelo saldo positivo da balança comercial do Brasil e, de uma forma também definitiva, nos consolidou. A São Paulo, que é o maior Estado e concentra a grande produção de laranja e de cítulos do Brasil, mas também consolidou o Brasil como o maior exportador de suco de laranja. No suco de laranja exportado que nós temos no mundo, Guga, de cada dez copos que são consumidos, sete são exportados pelo Brasil e, particularmente, pelo Estado de São Paulo. Você tem uma ideia de comparativos? Eu sei que outro dia você bateu um papo aqui no seu programa com o pessoal da Fundecitos, que são craques nisso, mas a safra de laranja que nós colhemos no ano passado aqui no Estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro, estou somando ali, deu um total de 364 milhões de caixas de laranja. Para você ter um comparativo, porque o número é muito grande, mas a gente fala, mas esse número é grande e como é que você mensura isso? A Flórida, que é o grande Estado americano, está colhendo na mesma safra 70 milhões de caixas. Então, o Estado de São Paulo, junto com o Triângulo Mineiro, colhem cinco vezes mais do que a Flórida, que é o grande Estado produtor americano. Então, isso é importante. Nós tivemos uma diminuição da área plantada de laranja em São Paulo e aumentamos a produção. Essa safra, do ano passado, 2017, é uma safra 10% maior em relação à média dos dez últimos anos do Estado de São Paulo e com uma área menor, porque nós tivemos um grande aumento de produtividade do nosso pomar, citrícola do Estado de São Paulo. Ele tem duas características hoje. Na região tradicional, mais central do Estado, ali no entorno de Araraquara, Matão, Bebedouro, que foi a grande região produtora, nós continuamos muito produzindo cítulos de mesa. Está certo? E temos ali, isso se expandiu até Botucatu. E na região sudoeste, quando você chega ali para o lado de Avaré, Itapetininga, Itapeva, ali um outro perfil, que são as unidades de maior extensão da laranja voltada à indústria, está certo? E por uma peculiaridade, porque pelo fato de estar mais próximo do Paraná, temperaturas mais amenas, onde a incidência do greening é menor. Mas o greening continua nos preocupando. Duas pragas que ainda não conseguimos avançar. Nós tivemos um grande avanço sobre amarelinha, pinta negra, isso daí foram pragas que nós conseguimos hoje de alguma forma controlar. Mas o cancro cítrico é um problema. Com isso, nós, a partir do ano passado, estabelecemos uma nova sistemática de controle sanitário. Chama-se Sistema de Mitigação de Risco. Foi proposto por nós em termos nacionais, foi acatado pelo Ministério, se transformou numa norma. Eu andei o Estado de São Paulo no ano passado, todinho, todas as regiões produtoras, nos reunimos com a Fundecitos, associtos, estamos implementando essa mudança. É uma mudança cultural. Tem sempre uma dificuldade, eu sei que tem desafios no que diz respeito a isso, nós mudamos um prazo pra isso, estamos discutindo algumas regras, mas há uma mudança importante para o sistema de mitigação de risco no caso do cancro cítrico, no caso do greening. E esse caso é grave, porque já dizimou plantações na Ásia, nos Estados Unidos. É verdade. Você tem toda a razão. Ele foi fundamental pra mudar o panorama e fazer, por exemplo, com que a Flórida, eu falei agora da colheita de 70 milhões de caixas, a Flórida já chegou a colher mais de 200 milhões. E o greening, hoje lá, está atingindo 80% dos pomares da Flórida e ele é decisivo pra essa despencar que teve da produtividade agrícola lá. Aqui, há novas formas de manejo que estão sendo capazes de segurar isso, há uma disseminação de informações, nós estamos fazendo uma campanha junto com entidades que era aproveitar aqui o espaço do Canal do Boi, o seu programa que é tão bem visto, que depois repercute pra pedir cuidados redobrados no que diz respeito ao cuidado com relação ao greening. Estamos investindo também na vertente de pesquisa. A Fundecitos faz um esforço importante em pesquisa, a FAPESP, órgão do governo do Estado, tem financiado, tem simulado pesquisas na área de controle do greening e do cancro também, mas de controle especificamente do greening, nós mantivemos isso como prioridade. O nosso centro de citricultura, Silvio Moreira, que é o detentor do maior banco de germoplasma de cítulos do país, um dos maiores do mundo, tem engajamento no que diz respeito a essa questão também. Então, aí é vigilância, difusão de manejos, novas tecnologias, há inclusive uma coisa muito promissora no plano da biotecnologia, que eu estou muito feliz com relação ao avanço que estão sendo, há produtos recentes, agora autorizados pelo ministério, reconhecidos nesta área de biotecnologia, portanto, estou otimista, acho que é um avanço da ciência e um avanço do cuidado do produtor, mas nós não podemos relaxar. E eu preciso te apresentar a Maria. Quem é a Maria? um dia te apresentar a Maria. Quem é a Maria? Você não conhece a Maria? Não conheço a Maria. Você está cometendo um grave erro de não conhecer a Maria. A Maria, desculpa a brincadeira de fazer isso com você, mas é um carinho a vocês. A Maria é a nova variedade desenvolvida pelo nosso Instituto de Citricultura, é a primeira registrada do ponto de vista de uma nova variedade de cítricos, totalmente desenvolvida no Brasil do ponto de vista de pesquisa. Nós já tivemos vários avanços, mas a Maria é um sal de qualidade, é uma fruta de alta produtividade comprovada, de maior resistência ao cancro e ao greening, portanto, muito promissora a Maria, essa nova variedade que um dia eu queria convidá-lo inclusive para visitar o nosso Centro de Citricultura e você vê ali o que nós estamos fazendo de pesquisa e vê essa coisa que nos orgulha muito. A Maria, que eu acho que vai ter um papel muito decisivo no que diz respeito ao nosso Centro de Citricultura. Aproveitar que você está me dando um espaço para dar boas notícias e festejar um fato também que está saindo do forno. Isso nós estamos aqui conversando nesse início praticamente de 2018. Nós, o ano passado, ficamos muito preocupados meados do ano porque nós estamos tendo um crescimento muito grande da exportação de limão. Muito grande, importante. Há uma região produtora ali entre Catanduva e Novo Horizonte, ali em Urupês, naquela adjacência ali, Cajubi. São regiões muito importantes ali que nós temos e nós tivemos um problema. A comunidade europeia detectou em limões exportados nós a presença de um defensivo fez um questionamento sobre os cuidados e sanidade. Recebemos em outubro por uma longa visita uma delegação da comunidade europeia que veio verificar as nossas formas de controle, cuidados com relação à sanidade. Nós precisamos de usar defensivo, nós precisamos de usar água química, mas nós queremos usar sempre com muito cuidado para que nenhum tipo de comprometimento haja da fruta, haja do ponto de vista da saudabilidade dos alimentos. E aí, essa vistoria, vamos chamar assim, essa auditoria se completou e eu estou aproveitando o seu programa para anunciar aqui em primeira mão que, ok, foi atestado e comprovado o nosso sistema de vigilância e nós estamos autorizados aí a manter essas importantes exportações de limão para a comunidade europeia. Bom, você acaba de ouvir o secretário de Agricultura de São Paulo com essa novidade que acaba de sair lá no início deste ano. Os europeus voltam a comprar e a liberar a entrada de cítrus lá na Europa. Notadamente limão, né? Isso mesmo. É um volume muito significativo, está crescendo a nossa exportação e com essa chancela os horizontes se ampliam ainda mais. Bom, agradeço mais uma vez a presença do secretário de Agricultura do governo do estado de São Paulo, Arnaldo Jardim. Obrigado, secretário. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a você, Hugo. Muito obrigado a todos. Vamos encerrando a entrevista e voltamos ao programa. Daqui a pouco no Agricultura BR você que está aí na região do Mato Piba vai saber como é que está a previsão do tempo e vai ter também as últimas informações dessa edição. Vamos para o intervalo e voltamos em instantes. A Agricultura BR traz agora em destaque a previsão do tempo para a fronteira agrícola formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o Mato Piba. Quem fala a respeito do assunto é Juliana Rezende. Os últimos dias vem sendo de pancadas irregulares de chuva na região do Mato Piba. Podemos ver aqui pelas imagens de satélite que a ausência de nuvens ainda garante tempo firme aqui no interior do Nordeste alcançando algumas áreas do Mato Piba. A disponibilidade hídrica do solo ainda segue um pouco mais elevada especialmente entre o Tocantins, o Maranhão e o extremo oeste da Bahia onde fica em torno de 80% alcançando até 90% em algumas localidades. Nos próximos cinco dias tem previsão de chuva mais expressiva especialmente entre o Tocantins, Maranhão que pode alcançar até o Piauí e dessa vez a chuva é um pouco mais volumosa porque os acumulados tendem a alcançar até 50 milímetros nessas áreas. Apenas no extremo sul do Piauí e no extremo oeste da Bahia é que a chuva ainda ocorre mas com menor volume ficando em torno de 15 até 30 milímetros em cinco dias. No decorrer da segunda semana entre os dias 15 até o dia 19 a chuva já começa a perder intensidade. Isso ocorre por conta da circulação dos ventos lá no alto da atmosfera que acaba inibindo a formação de nuvens de chuva na maior parte da região. Dessa vez então tem previsão de chuva fraca acumulados de 15 milímetros entre o Tocantins, Maranhão e Piauí enquanto que no extremo oeste da Bahia as pancadas são tão isoladas que os acumulados não passam de 5 milímetros em cinco dias. E no decorrer do terceiro período até pelo menos o dia 24 do mês de janeiro ainda segue tendo previsão de pancadas mais fracas e também irregulares na maior parte da região do Mato Piba. Então ao longo das próximas semanas as instabilidades até perdem um pouco mais de intensidade na região do Mato Piba mas as chuvas não cessam de vez. Isso ainda garante cenários mais otimistas principalmente para as lavouras que estão em desenvolvimento como é o caso da soja ainda. Então ao longo dos próximos períodos essas pancadas mesmo que fracas ainda conseguem manter o solo com idade suficiente para garantir bom desenvolvimento para as lavouras de soja. Hoje encerro por aqui a minha participação até mais. Obrigado Juliana e ela volta durante toda a nossa programação aqui no canal do Boi. Agora vamos ver como é que vem o preço no mercado físico para a soja em alguns estados brasileiros começando aqui o Agricultura BR com o estado de Goiás trazendo os últimos 15 dias e a movimentação de valores com queda. No dia 27 de dezembro tinha uns R$66 o valor da saca de 60 quilos no dia 28 de dezembro caiu para R$65,50 em relação ao dia 2 de janeiro mantinha o mesmo valor encerrou e começou o ano de 2018 o ano novo com o mesmo patamar de preços. Só no dia 4 que caiu para R$64 a saca nesse dia 9 tem ameaçado aqui uma recuperação R$64,50 ainda assim queda de 2,27% para a saca da soja em Goiás no Mato Grosso do Sul também a queda queda na casa de 2% de acordo com a nossa apuração você acompanha comigo como é que os valores têm sido praticados em 15 dias observe aqui que no dia 26 de dezembro tinha um valor de R$62 a saca de 60 quilos dia 29 do mês passado R$61,25 no dia 3 de janeiro R$61 a saca mesmo valor identificado no dia 5 deste mês já nesse dia 9 cai para R$60,75 variação negativa de 2% quem perde mais é o estado do Mato Grosso o Mato Grosso tem uma queda de quase 3% nos valores praticados para a soja no mercado físico média para todo o estado importante lembrar Mato Grosso é um estado bastante grande e com realidades diferentes de logística entre outros fatores na divisão estadual então no dia 27 de dezembro R$60,50 o valor da saca no dia 2 de janeiro R$60 no dia 5 R$59,75 dia 8 de janeiro R$59,25 dia 9 deste mês agora dia 9 chegando com nova queda a R$59 a saca de 60 quilos a queda aqui registrada para o estado do Mato Grosso é a maior 2,47% quase 2,5% de queda no Mato Grosso estados do centro-oeste então perdendo mais de 2% nesses últimos 15 dias o Agricultura BR segue falando de soja o programa já está quase na hora do encerramento vamos saber como é que vem soja em Chicago nós trouxemos na abertura do programa como é que vinha a soja sendo negociada pouco antes do programa começar agora temos o mercado ao vivo para a soja em Chicago você observa que Chicago vai perdendo vai perdendo em torno de 0,5% neste momento janeiro de 2018 tem poucos contratos negociados mas vem com queda de 0,49% a 9 dólares 53 centos o bushel março 9 dólares 62 centos o bushel vem com recuo de 0,41% maio 9 dólares 73 centos o bushel com queda de 0,38% e julho 9 dólares 83 centos por bushel queda de 0,37% negócios em queda para a soja em Chicago hoje o dólar comercial aqui no Brasil ele começou o dia em alta acompanhando o cenário exterior veio para a queda e voltou a operar em alta vamos saber como é que vem agora o dólar comercial agora vem com uma alta mais expressiva mais de 0,5% de elevação 3,25 reais mais 6 para o dólar com alta de 0,55% assim vem os negócios com dólar comercial aqui no Brasil hoje em elevação depois de dias seguidos de queda com essas informações essa edição da Agricultura BR fica por aqui eu lembro que voltamos logo mais na terceira edição às 17 horas e 20 minutos porque você já sabe este é o Agricultura BR a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você a todos uma ótima tarde e até mais e a transparência